Entrevista Coletiva no ar E eu estou aqui muito bem acompanhado com o Lorenzo Falcão Ele que está entrando, foi eleito para a Academia Matogrossense de Letras Eu acho que vocês deviam acompanhar a gente aqui nos bastidores Porque a gente já riu aqui um bocado O Lorenzo tem esse senso de humor extraordinário Que o acompanha e é muito bom estar com ele Lorenzo, com relação ao Mundo Cerrado, o seu livro Como é que está? Você pariu o Matheus e agora... Então, o que aconteceu, ele foi lançado em 2011, já tem sete anos Aliás, você foi o produtor do livro, lembra disso? Aí, eu vendi, escritor, com exceção de Paulo Coelho, o escritor só vende livro no dia do lançamento Depois, não costuma vender muito Até porque a gente tem que... Eu não faço aquela campanha de sair com livro, ir para as escolas, fazer palestras Se você faz isso, você acaba vendendo, porque livro não é caro E é algo que pode durar 40, 50, 60 anos Livro é uma coisa bacana de se ter, né? Aí, então, passado o primeiro ano, o segundo ano, falei, bom, esgotou esse livro Aí, andando lá pela biblioteca da minha casa, eu falei, ah, vi duas caixas fechadas Cheio de mundos errados Aí, eu estou distribuindo, vendendo em alguns eventos e tal É bom descobrir que ainda tem, né? Que não esgotou a lição ainda Você falou que, assim, quando você chegou nesse lugar, né? Quer dizer, chegou na Academia Mato Grossense de Letras Parece que houve um ímpeto, assim, de produzir mais Queria que você falasse disso Quer dizer, o que você está produzindo hoje? Olha, tem um... Para esse ano, deve sair, vão sair dois livros meus ainda Em dois boxes diferentes Em um box que o Eduardo Maon está organizando Que são dez livros de dez autores diferentes, né? Lançado de pancada, quem sabe até vende mais É um combo É um combo, isso, né? E é bom, né? Porque mostra que há uma produção, puxa, dez livros de uma vez só, né? De uma vezada só, né? Como diria o Quebano, né? E esse é um deles Eu estou me unindo com o Danilo Focquesato Com o Júlio Nhaná Com o Caio Matoso E com o Rodrigo Meloni Todos nós estamos com livros em fase final O meu é de poesia E nós vamos lançar um outro pacote também De repente, esse ano ainda É possível que o Hélio... Essa galera que você falou aí tem tudo 35 Isso aí É uma galera jovem E o Danilo me chamou para entrar Eu acho ótimo Claro Estar envolvido Porque, assim, a gente vai passando as coisas para os mais jovens que vão chegando Você vai... É inevitável Você vai cedendo o lugar Cedendo e abrindo espaço Fazendo como o Dick fez comigo Como o Vladimir Dias Pino fez comigo Eu não sou nem o Dick nem o Vladimir Tenho consciência disso Mas eu tenho uma obrigação De dialogar com as novas gerações De repassar minha experiência Meu aprendizado Por quê? Porque eu também vou aprender com eles Não sou besta Sem dúvida nenhuma Você está com um blog No ar Que é o Tiranos Melancólicos A gente vai colocar e vai escrever Sinto muito para você que está no rádio Nos ouvindo no 89.5 Que realmente o nome não é muito simples É uma palavra em latim O nome científico de um pássaro É o nome de um pássaro Queria que você falasse um pouquinho desse projeto Quando que ele iniciou Como é que está? Eu sei que os acessos estão super legais Hoje tem uma visibilidade mundial Porque aos poucos Você vai conquistando esses leitores Sejam eles de Moçambique, de Portugal De onde quer que seja Quem lê português Acesse o seu site com maior tranquilidade Porque eu até coloco muita poesia Muita prosa portuguesa Eu sei O Tiranos Ele é um site Mas ele tem essa característica de blog Surgiu como blog em 2010 Quando eu e a minha saudosa esposa Viajamos para a Europa A gente fez um blog Porque de lá a gente postava as fotos E fazia uns textosinhos Porque aquela história Ah, você viaja E depois você chega Ah, vem cá Vou te mostrar as fotos Aí a gente fica mostrando as fotos A pessoa às vezes não quer ver Esse detalhe Não, olha só aqui Isso aqui foi em todo lugar Então a gente fez um blog E colocou quem quiser Entra lá e vê E foi tão gostoso, cara Tão legal Tão bacana isso E a audiência só crescendo Aí quando chegamos de volta Fiquei mantendo o blog E tal Aí eu conversando com ela Falei, vamos fazer um site É legal, vamos fazer o site E esse nome Já causou uma controvérsia Porque todo mundo falava Você é louco, cara Ninguém sabe o que é Como que vai ter Tiranos melancólicos Uma coisa de latim Uma língua morta Isso não vai ter acesso nunca Ninguém vai saber Falei, eu quero Eu quero esse nome mesmo Por causa disso eu quero Por causa disso eu quero E ficou E ficou Eu acho tão bonito Tiranos melancólicos E é um pássaro Aqui o nome popular dele É suiriri Suiriri Que é uma onomatopeia O canto dele é esse aí Suiriri, suiriri Ele existe no Brasil inteiro Esse pássaro É um amarelo esmaecido Não é aquele amarelo do bem-te-vi Um amarelo meio Um amarelo Desculpa o preconceito Ele foi um amarelo meio paraguaio E ele Ele vive perfeitamente bem No meio urbano Desde que haja árvores Para ele nidificar Para ele fazer os ninhos dele Ele está muito longe Do risco de extinção Então O tiranos melancólicos é isso Também E mesmo com esse nome difícil Eu não tenho Facebook Não tenho Twitter Não tenho Instagram Os acessos só vêm crescendo Hoje você está em quantos? Até Em outubro Eu vou completar Cinco anos Como site Eu devo chegar a 4 bilhões De acessos Que é bastante Eu faço o site Praticamente sozinho É um site Tem um viés Bem cultural Sabe Eu coloco notícias também De meio ambiente Notícias de educação Jornalismo científico E sempre coloco Toda nova edição Tem um texto em prosa E um texto Em verso Nos textos em versos Desde quando eu comecei Eu nunca repeti um poeta Então eu tenho Mais de 1300 poetas De todas as partes do mundo Sem nunca ter repetido Mas sempre em português Sempre em português Às vezes Eu tenho dificuldade Para achar Por exemplo Poetas chineses Que não tem muita Não há muita Essa literatura oriental Mas você viu Por exemplo O espanhol É Mas eu não faço tradução Eu tenho que pegar Uma tradução pronta Ou Em espanhol Por que não? Então Eu já pensei Eu acho espanhol Tão fácil Você também já andou Por aí E tal Sim Fala Habla Mas nem todo mundo É assim E é legal também Porque eu gosto Por exemplo Eu coloco Poeta chileno Aí se já morreu Eu coloco lá O intervalo da vida dele Aí eu sempre coloco Tradução de fulano De tal A tradução tem que ser artística Porque a poesia A poesia não é literal Você faz uma tradução literal Você mata a poesia Não tem condição Eu pegava essas poesias Cadê o tempo A poesia Eu por exemplo Ia no Google Tradutor E colocava Já tentei fazer isso É horrível Só para ilustrar Eu já vi Em algumas oportunidades Tinha um programa De uma emissora famosa E o entrevistador Era super famoso E às vezes Iam com convidados Que falavam espanhol E entrava a legenda Ele ficava um negócio Complicadíssimo De ser Às vezes fica redundante Redundante demais O cara falando Eu estou aqui É complicado O Nezo A cultura de Mato Grosso É uma cultura Realmente muito rica A gente tem Cuiabá Seus 300 anos Praticamente Tem esse berço Extraordinário De povos indígenas De povos ribeirinhos Tradicionais Enfim Dessa cultura gaúcha Paranaense E esse mix de Brasil Que é essa coisa maravilhosa Que a gente conhece Riquíssima E você acompanha Isso É efervescência Eu queria que você falasse Um pouquinho Desse cenário atual Que nós temos Na cultura De Mato Grosso Por exemplo Nós estamos lá Na música Alguns expoentes Na literatura Outros expoentes Quer dizer A gente tem realmente Uma produção artística Muito rica No cinema Ultimamente No cinema Então Eu cheguei até De militar Na política cultural Na época Do seu tio Era o governador O Dante Seu Dante De Oliveira Eu fui cotado Para ser Subsecretário De cultura E tal E isso foi o que? Foi no século passado? É isso? No milênio passado No milênio passado Milênio passado E naquela época O meu discurso Era esse Nós estamos vivendo Uma invasão De sulistas Porque Cuiabá Sempre foi invadida Sempre veio gente De fora para cá Mas aí ficou Uma coisa Muito grande Mas não Cuiabá O estado De Mato Grosso E a troca De experiências Culturais Com esse povo Que vem do sul Isso se misturando Com as influências Do negro Do índio Do Cuiabá Do Cuiabá Mais Antigo Do Europeu Pobre Sabe Que é a base Da cultura brasileira E tudo isso Se enrolando Aqui Nesse calor Insuportável Nessa terra Hospitaleira Exuberante De cores Maravilhosas Tudo isso Haveria de gerar Uma cultura híbrida Em todas as artes Aparece isso Inevitavelmente Aí nós temos Por exemplo Eu gosto Eu gosto E preciso falar disso O curso de música Não é FMT Sabe Aqui está explodindo Em talentos musicais Sabe São músicos novos Aparecendo Tocando por aí tudo Os caras tocam Sertanejo à noite Para viver E estudam Música erudita Sabe Se virando Cara Sabe Caminhamos para Sexta Bienal De música erudita Contemporânea Depois o Michael Me corrige Se eu estiver errado Então Aqui é um Polo de música Contemporânea A gente chegou De comentar também Essa história Da Academia de Letras O tanto de Novos autores Que estão surgindo Com condições de entrar Com produção regular Escrevendo sempre Sabe Professores Fazendo um trabalho De formiguinha Levando a literatura Brasileira Produzida em Mato Grosso Ao invés de falar Literatura regional Fica Literatura brasileira Produzida em Mato Grosso Levando essa literatura Para dentro Das salas de aula E para dentro Das universidades O trabalho da Unemate É um trabalho Extraordinário Exatamente Extraordinário E isso sendo Muito bem recebido Pelos alunos Sabe Então você vê Você fica Porque o governo Tem que fazer isso Fazer aquilo Você faz Você faz também Você faz também Procura você fazer também Também faz Então aí Está esse quadro Que você falou Nós estamos Colhendo já Os frutos Dessa miscigenação Dessa hibridez Cultural Vamos Deixa eu te perguntar O Claudio falou Acho que você O Claudio falou Da questão dos 300 anos Aí Dessa Mixcigenação Né Essa mistura Que você falou Que Essa cultura híbrida Para 300 anos Você tem A academia Você sabe Que está trabalhando Para essa data Se é uma data Também que Independente De 300 anos 500 anos A academia Tem que estar presente Mais presente Nesse cotidiano Principalmente Da formação Dos jovens Na escola Eu acho Que Como é que você vê isso Então Uma coisa Que eu estou Assim Esfregando as mãos Para entrar lá É começar A vasculhar A produção literária Em matocrossense Que está ali Porque Se o sujeito Entrou para a academia E ele escrevia Alguma Mínimo de qualidade Tem que ter Registros Os registros Eu preciso ver Poetas que eu não conheço Sabe Então Eu ouvi falar Eu tenho uns que eu nem ouvi falar E você vai ver Nossa Esse cara aqui era Modernista Foi da academia Estava imortal E as pessoas não conhecem Nem eu conheço O cara Sabe É porque O que é falta de interesse Não É porque tem Às vezes Você não se encontra Com esse poeta Com o verso dele Pelas esquinas da vida Dentro da academia Eu vou ter acesso A esse material Aí O que a gente pode fazer Mas isso é aberto ao público também Não é? De certa maneira É aberto ao público Mas é preciso Interlocutores Sim, sim Como já foi Acho que a Cristina Campos Chegou a fazer isso O próprio Maon faz A Marília faz Sabe Que é Carimpar esses autores Que Por um motivo Ou por outro Às vezes por uma injustiça Eles não foram tão conhecidos Como foi um José de Mesquita Um Silva Freire Que são os grandes Com Rubens e Mendonça Com Rubens e Mendonça Que são os grandes nomes também Mas às vezes tem outros Olha, vocês sabem Que o produto cultural Ele é muito fruto De ele ser queridinho Pela mídia, né? Isso não quer dizer Senão Não tem qualidade Senão Pois é Você vai ler livro Pela lista do livro Dos mais vendidos Na Veja Mas às vezes Sabe o que deve ter acontecido, Lourenço? Mas é o que acontece Muitas vezes E Lourenço Pois é E Cláudio De repente é aquela coisa Que a gente estava falando Os bastidores De repente alguém fala Leia esse fulano E esse fulano grava E na próxima produção sua Você não entra no texto dele É claro A vingança vem a galope O pessoal não está entendendo muito Então é o que eu estou falando Lourenço Vocês têm muito disso aí, né? Lourenço Você entrou agora, né? Você está assumindo a cadeira No lugar do jornalista E poeta Ronaldo Castro Poeta Ronaldo Castro Eu queria que você falasse um pouquinho do Ronaldo Porque a gente Para a gente conhecer também Quer dizer Muitas pessoas não o conhecem E você disse Que você se identifica muito com ele Por que será, né? É, porque então O Ronaldo era jornalista Cadeira de número? Doze Doze Eu nem tenho certeza Eu não sou muito bom com números não, tá? Meu negócio é Palavras O Ronaldo era jornalista Era um crítico ferrenho Tocava nas feridas Sabe? A poesia dele Tinha um estilo moderno Sabe? Ele cantava as coisas da terra Ele fala do cajuzinho Que o caju coiabano Meu caju Nativo coiabano Não é cativo Nasceu com as pedras e o vento Sabe? Desde as bandas do Araés Até o Ribeirão É cajuzinho Sem pai Órfão sorrinte Encercado E sempre livre É tão bonito, cara Tão poeril, sabe? E você parece que você está vendo o cerrado ali, sabe? Você está andando Na plantação de soja, né? Não é mais no cerrado É, infelizmente Mas aqui na Baixada do Coiabano Tem muito cerrado ainda E ele fala Tem aquelas poesias críticas Tem uma que é imensa Que o Neneto Irmar Acho que é o melhor declamador Que nós temos aqui Que era Primo Do Ronaldo Castro Sabe? Ele declama uma poesia imensa Que acho que é Cuiabá Ó, Cuiabá, canalha Ele fala Ele põe tudo na mesa Assim, joga Sabe? É muito bonito, sabe? Eu me identifico muito com o Ronaldo Castro Mas Ele é pouco conhecido Né? É É preciso Mostrar mais esses valores Esse trabalho que você falou Que é cavucar E está trazendo Isso aí Você Você Garimpar Por exemplo, assim Fazer Exposição Pegar, assim 50 poetas Do Mato Grosso E Expor isso Pelas secretarias De educação De saúde Deixar nas paredes Cada mês Em uma secretaria Vocês estão andando por ali Passa ali E vê Primeiro os poetas Dos primeiros 30 anos da academia Depois Faz uma coisa cronológica Ou mistura tudo Nós temos, assim De Dom Aquino Até a Helena Werneck A filha da Keke Que ganhou um prêmio Tem 17 anos A menina está fazendo poesia Sabe? Então nós temos que Botar essas cartas na mesa Né? O jogo já começou É A gente Eu No século passado também No milênio passado No milênio passado A gente Acompanhou a implantação De um projeto Na cidade de Undiaí Chamado A Cidade que Mais Lê do Brasil É E o Figueiredo O Carlos Figueiredo Que é um poeta Extraordinário Um amigo seu antigo Tradutor Tem obras maravilhosas Vou mandar para você depois Algumas coisas Ele era o idealizador Do projeto E o Miguel Haddad Lá Assumiu o projeto Então tinha poesia Nos pontos de ônibus Nas escolas Nos corredores Dos órgãos públicos Em todo lugar Que era justamente Para as pessoas Respirarem a poesia A poesia Como uma paisagem cotidiana Do dia a dia Eu acho que isso é fantástico É Então Aquilo que eu já falei Aqui também As pessoas só não leem mais poesia Não curtem mais poesia Porque às vezes Não tem acesso Eu estou fazendo um projeto É justamente Eu acredito que A principal causa Seja essa Eu estou fazendo um projeto De humanização da medicina Fui contratado Pela Secretaria de Estado de Saúde Eu estou levando artistas A um hospital Metropolitano da Várzea Grande O que você pensa nisso aí Os palhaços Os doutores da alegria Já levei Os palhaços Música Música É aquela arte Que entra para os poros É fácil Aí a gente Lá assim Cantando A menina tocando E tal Aí um cara Parou assim E são pessoas humildes Eu nem o hospital público Falei assim Você não sabe Nenhuma poesia Não? Poesia Cara Eu arrepiei Como que se desperta A emoção O interesse Deixar a Flore De repente Que ele também está Adormecido Muitas vezes Você provoca isso aí Eu fui lá Com a Luciene Carvalho Eu falava Lia uma Interpretava uma Ela interpretava a outra E a gente A gente chegava no leito E cercava o cara assim Agora é para esse aqui Que poesia que nós vamos ler E tal Aí ele ia para a enfermeira Foi muito bom É emocionante A gente era aplaudido Lorenzo Você contou aqui No bastidor Não gravou Pode falar isso Será meu Deus? Pode sim Não tem problema Sobre o processo eleitoral Eu queria que você falasse Para a gente Que agora que a gente Está gravando Que é uma história Um pouco comprida Às vezes Porque a primeira postulação Posso dizer assim? Postulação Ao cargo? Foi em 2015 Foi em 2015 Lá com o Maon Ainda presidente Eu queria que você contasse Um pouquinho essa história Que é o processo eleitoral O Lorenzo Distribuiu bolo Chá Santinhos Visitou todos os Imortais Foi mais ou menos assim Mas que mentira Eu não fiz nada disso A minha campanha Se não fosse Os amigos Que estão lá dentro Que fizessem Olha De pegar O imortal Mais velhinho Levar ele para votar Para ele votar em mim Isso foi feito O voto é aberto Ou o voto é Secreto É É os dois Eu não sei direito Como é que é Eu sei que no dia Que antecedeu a eleição A eleição foi no sábado Na sexta-feira à noite A gente se reuniu Na casa do Eduardo Maon Todo mundo lá Dois Aí eu cheguei e falei assim A eleição no outro dia Começava na hora da manhã Eu falei Que hora que eu posso ir para lá Para fazer boca de um A chapa Você não aparece lá, cara? A chapa reuniu A chapa reuniu na chapa Reuni na Todo mundo dormiu no mesmo lugar Para não ter influência dos outros Exatamente Não tem Mas é bacana Quando é que vai ser Mesmo a aposta? Vai ser agora em setembro? Vai ser Tem um dia 17 de setembro Que é uma segunda-feira Vai ser em torno desse dia Ou na segunda ou na terça Eu não quero Meado de setembro Eu preciso oficializar isso Com a academia Meado de setembro Meado de setembro Aí nós O coral da Assembleia Vai cantar Você também faz parte? Eu faço parte E aqui na Aqui na televisão Tem a A Lina O Bosco A Nariel O André E o Reinaldinho O Reinaldinho Acho que vai entrar Para o coral também Vai ser um vexame Reinaldinho E tem o Renan também Não posso esquecer De falar do Renan A Deise Fica ameaçando de ir Mas nunca vai Eu não sei o que acontece O Maico Fugiu Ele estava lá no coral Mas fugiu também um dia E a gente vai cantar Daqui a pouco Tem ensaio até Nós vamos cantar Uma adaptação Para uma música Uma adaptação Do conto Do Guimarães Rosa Que é a terceira margem Do Rio Um conto super famoso E vamos cantar Também um poema Do Manuel de Barros Que foi musicado Um repertório Que tem bastante Vamos cantar junto Com o coral Do Tribunal de Contas Então uma massa sonora Boa Que ele quer Que aquele casarão Trima Mas tem Tem uma apresentação Que eu vi você Combinando também Que é uma apresentação Especial É surpresa Ah tá Eu vou trazer O meu pai Que mora no Rio Ele é cantor Lírico Engenheiro Mas ele estuda Canto lírico Para ele cantar Alguma coisa Para mim Explorar ele Até ele já fez 90 anos E eu estou ali Explorando Eu quero levar O Neneto Para declamar Neneto Vibrou Quando soube Que eu ia entrar Na cadeira Que foi do tio dele Não sei se é tio Ou se é primo dele Cara Então uma experiência Bacana Estou super feliz Bom Loro É assim A gente Infelizmente Está caminhando Para o final Eu posso voltar Aqui futuramente Pode Aí você vem Paramentado Eu quero deixar O microfone aberto Claro que pode voltar Fazer as suas considerações Sinais Contar um pouquinho Desse seu planejamento De abrir mão Do plano de saúde Fique à vontade Isso então Isso aí Eu quero Eu quero começar Mandando um beijo Um abraço Para meu pai Para minha mãe Que a culpa É deles Eles que me colocaram No mundo E meu pai Quando eu nasci Havia uma biblioteca Imensa na minha frente E eu comecei a ler Sem contar que Quando eu estava Na barriga da minha mãe Eu já ouvia as óperas Que ele cantava Começo por aí E aquela história Que eu falei Do Que eu cheguei Para o Aclise E falei assim Aclise Eu vou Aclise É o outro imortal Que entrou na eleição anterior Aclise Eu vou jogar fora O meu plano de saúde Sou imortal Ele falou Não faça isso Você sou imortal Aqui em Mato Grosso Se você sair daqui Você pode morrer A qualquer instante Ainda bem que o Aclise Te avisou Te avisou Porque senão Já teria feito Essa besteira Essa bobagem O Nezo Grato pela participação A porta está sempre aberta Muito bem-vinda Muito bom conversar contigo A gente Para vocês que não sabem A gente trabalhou junto No Diário de Cuiabá Sofremos juntos Remamos juntos Trabalhamos junto Na TV Assembleia Trabalhamos junto Antes na TV Assembleia Lá em 2001 Lá no Campo do Urique Lá em 2001 Foi um prazer Você foi um Mesmo conhecê-lo O teu que é perto Você foi um Produtor do meu livro Do Mundo Cerrado Trabalhamos junto No filme Sobre o Ricardo Dic No cerimônia No cerimônia do esquecimento Já aprendi um bocado Sou grato A primeira entrevista Que eu Quando eu fiz A primeira amostra Que eu fiz Em Cuiabá Você que fez a matéria Você lembra Você estava na Gazeta ainda Você foi lá em casa Lá perto do Shoppe Goiabeira Perto do Shoppe Goiabeira Não vou lembrar de datas Mas já faz algum tempo Eu lembro Eu me lembro desse detalhe Trinta Trinta anos Mais ou menos Eu trabalhei na Gazeta Em 91, 92 Eu lembro que eu fiz a matéria E eu queria falar No texto Eu citei Falei das cores Mas a matéria Saiu numa página Em preto e branco Eu lembro disso Só na capa Que saiu Também é antigo E é um prazer enorme Estar com você também aqui Lourenço Que bom, Diego Grato, Narbal Vocês estão convidados Sim, iremos Para a minha aposta Mas não espalha, por favor Porque eu não sei Com deprimido e muita gente É você que vai comprar o salgadinho? Eu vou pedir para os deputados Aqui comprarem para mim Grato a você Que nos acompanha Vai ser boca livre Que sabe que a TV Sem melhor TV pública Sem fins lucrativos Que a gente faz aqui Levar informação de qualidade Que pode fazer diferença No seu dia a dia Nesse programa Você vê as nove da noite Com reprise às sete da manhã E às uma da tarde E também no Youtube Youtube.com.br TV Assembleia MT Fiquem com Deus E até a próxima